Quando foi a última vez que você soltou um leme na sua vida e confiou? Quando foi a última vez Em que você soltou um leme na sua vida e confiou? Quando foi a última vez Em que lutou os seus desejos Se libertou da triste pretensão de sequestrar Solta a voz! Você não está sozinho Solta a voz Não pode olhar E verá por você Por você E verá por você Quando foi a última vez Em que você soltou um leme na sua vida e confiou? A minha dor Que se abandonou Na rara calma de que sei o teu amor Me guarda E assim buscou E puxo pra saltar Solta a voz Volta a voz Você não está sozinho Volta a voz Não pode olhar E verá por você E verá por você E a última vez E a última vez Você me sentiu Na mente Se enxerga Para te derrubar Na vida Se você se desistir E te resistir Você sente Na noite E se levantar O mundo E a voz 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 É E a voz E a voz Solta as mãos Você não está sozinho Solta as mãos Não pode olhar E verá Eu quero que você Vamos lá, vamos lá